Fala galera, beleza, aqui quem fala é eles, sempre ele, Eloy Mito, e o vídeo de hoje é chocando com seus inscritos, já estamos aqui nos quartos, agora a pouco, exatamente isso, hoje 45 horas para a Síria, estamos aqui na segunda fase, já fiz a primeira fase, agora a segunda, foi chocando com seus inscritos, já lotou, já a galera lotou, salve para o Luiz que está anifestariando hoje, vamos ver o que a galera está falando aqui, salve para o Kames PR, Trey, Mercenário, Finiços, Macaí, salve para todo mundo, então, vamos lá, vamos começar, Sara cheia, fixe, a Sara já está cheia, Marcos Finiços, salve, Eloy, os caras vão imitar, os PR é foto, ai, ai, vamos lá, colocar aqui, PR é foto, vou colocar a pura no linha, senão, senão não está, Eloy, os caras vão imitar, imitar a conta se eu sair do esquadrão, está certo, Sara creia, estamos aqui faltando agora, vamos achar a nova partida aqui, tomara que eu consiga jogar, né, Sara aqui já está, já estão um monte de gente, não tinha meio que o nosso faz, vamos ver, os caras parecem ser pro, hein, pelo Nick, pelo Nick, pelo Nick não, de fato, não, os caras parecem ser pro, iram lá, estamos esperando, vamos esperar, vou entrar mais gente, mais Nick inteiro, e o Alquentro Nossai, para vamos entrar, vamos lá, vamos, pode ganhar o time aqui, pode ganhar, Vixe, os caras são LCR, mano Pensava que ele era Pô, mas não, LCR Pô, eu ganhei a TV, só não ir pra cima Não ir Não ir frente a frente contra os caras de LCR Porra lá, porra lá, porra lá, torra dois, torra dois Aqui é essa sala, aqui é a sala nova Eita menina, ela, ela está acompanhando Isso aí vai só ouvindo Entrei, porra lá, porra lá, porra lá, porra lá, tirassem os pés Vai ter essa rua, caii, porra, 5,4 a nós Mordei o... Porra lá, aqui não tem... Não tem flyer e share não Vamos arronar com os carinhas Opa Ah não mano, não acredito que eu errei essas falas não 7x7 Mas não pode ter que ser sincero não Aí, porra, porra Mata esses caras aí Roleu 9x7 pra nós Os caras não deixam nem nenhum, os caras não deixam matar nem Ah miserável Rolpa aqui, o Macaio Porra lá, porra lá, porra lá Tem que deixar eu matar pelo menos algum Rolpa aqui ou não Oi, tem um aninho Ah não, cara que eu mostro Opa Morre mano Eu não quero chocar o LGR porque Porque sempre que eu tô roubando pra cima O cara O cara me mata Aí tem que ficar Tem que esperar eles castar as parateiras Os pentes da LGR pra ir pra cima Tem que menos castar os 3 primeiros pentes Polora lá, os caras tá lá em cima Não vamos pra cima não que ele tá só esperando ir pra LGR Olha aí Olha aí eu arrumar Polora lá Eternatelio, cara Vamos lá, vamos lá Que até Eu fui um nexo subindo aqui Se a série já trouxe o porra Coloquem aqui esses caras Eita Ela pra falar Pra ter uma matura Anti-LGR Ah não, mas também Se tivesse os caras Os caras tivessem Ela te apelar mais pra isso Imagina O cara tinha LGR E não Não podemos morrer Por esse Tio LGR Caralho Morre pra ele tá aqui Ah não Fixa Esse cara é patente 120 O cara é patente 150 Muito com o chute Ele só é Morre aí Isso é Moleio É cara Deixa a reteira aí Colocem pro Lolloy Opa Moleio Pola lá Pola lá 23 78 Pra nós Agora é só Minimistrar A Cultura Ah cara Pola 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 24 A fim Não deixa ele ficar perto Não Moleio Aqui não tem pra ele XR Não Pola lá Pola lá Que tem O que é Sessara Que eu até que eu corro O ponto de ter poucas pessoas na partida é que não trafa muito O que essa sala está lotado 5 contra 5, 6 contra 6, pense num trapamento todo até que o meu celular fica trafando caralho, esse cara tinha que irritar o capítulo moleu, vamos lá vamos lá ah não mano, o cara nasceu bem perto de mim eu já ia saber que o cara ia nascer aqui essa rua era mesmo pra frente e lá fincinho vamos que fama vai estar lá em cima só estou vendo a sombra que ele corre catei, catei eita, passou o farcão esse farcão vinte e dois vinte e oito já apareceu mais dois que isso era esse morre vinte e quatro, vinte e oito, já ganhamos só esperar a batida escapar vinte e oito opa molinguei, oito tempo matar mais um mais outro, será? não e acabou trinta e seis a vinte e nove três pontinhos só, vou pensar que os caras tinham mais pontos O cara deve estar no squad fake Os pessoal agora estão criando squad fake Só para flutelar o squad com pontuação Mas é isso, 3-4 Valeu aí, galera, fora para o outro vídeo Vamos, vamos, vamos Esquadrão está lotado aqui Ah, estamos com 1.036 pontos Esquadrão lotou, foi rápido Foi suplice também Assim que eu coloquei o Esquadrão a perto Eu já vi os pessoal mandando mensagem aqui no 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 global aqui do Esquadrão Vai, Polora, que já estamos na outra partida aqui Na área Canais Essa área aqui eu não gosto muito Na Real Shade, então pode dar Para ter o carinha, para ter Opa, tem um ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vixe, o cara tem um AKS Tá tranquilo Tá tranquilo Por lá, por lá 1x1, 1x1, pé cair aqui nas costas Vixe os cocairinho correndo Tá tranquilo Tá tranquilo, mano Eita Ah não, mano, o cara 12% Nossa, errou ela Se eu me matar mais, só uma vez eu puxar minha Minha matura antifarca Tá tranquilo Opa, morreu Vamos lá, vamos lá Apareceu um carinha Ha, ha, ha Opa, patacão 6x1, vamos lá, vamos lá Vou ganhar essas carinhas Pô, 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 pô O ringue, quando a safra tá lotado É que a gente choca o foco Essa aqui eu acho que é só É a segunda ou a terceira Terceira parte que eu tô chocando Aí solto Só o pro chefão Só o pro chefão na cadeira chocada Vai, coro lá, coro lá Vamos lá, cadê os caras, cadê os caras Opa, só na cabecinha Coro lá Tá tranquilo Opa, moleu Matar esse carinha aqui Que tá na paranta Ah, tá roubado meu kill O cara tá morto já Qual é o nome desse cartão É helps Que nome todo Ah, o espamparo O cara morreu Tá tranquilo Tá tranquilo Tá comporado Opa, moleu Eu acho que os caras que ficam observando Ficam observando, né Eles ficam restando pra alguém cair Pra alguém ter se conectado Pra partir Pra eles entrar Primeiro, eu fico Que nem sério essa aqui, mano Meio que é um sujo Acorde Caralho O cara apareceu Não sei tá onde Tá me batando a faca Ah, não A internet vai botar um pouquinho Mas vamos lá Sim, aí continuando Quanto eu Quanto eu fico observando Eu fico torcendo Pra alguém ser desconectado Pra alguém cair Pra eu entrar Ah, não sei se todo mundo Fica assim, né Mas eu fico Vamos lá Fim de sete a novo Fica a noite, tá Oxe, o cara Que nem sério essa aqui O cara tá atirando na frente Me matou na cacata, hein Olha, tem um monte de cara esperando Só precisa ir falando pra partir Boa, boa Boa, boa Moleu Trinta tosse já, mano Opa Opa Cororá, pará Que a tua cara é não Ao que ele Nem prata Tem que Pra quem não conseguiu Entrar no esquadrão Não fique com raiva Tenta na próxima vez Na próxima vez que eu Fiz Aqui me preconscrito Sempre um dia antes Eu vou afixar Sempre Tipo, quando eu vou Passar na quarta-feira Na terça Eu rafitear Fiz pra vocês Que eu vou fazer Então se vocês Não conseguiram Entrar nessa vez Tentem na próxima Que vai tá certo Mas tem que ser rápido Porque a cara é Tá muito rápido Tem que demorar Cinco segundos Que a situação já tá cheia Mas pra danar Não é pra danar Opa, moleu Não, não vai aparecer Alcunho ali Não 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 40x15 pra norte O seu partido aqui Até ficar sendo fácil Tá sendo tranquilo Favorável Tá tranquilo Aparece ou tá? Tá pressionada Ah não Tá roucou meu kill Vamo lá Vamo lá Vamo lá Faltam 46x76 Faltam só 4 kills Pra capar Ou 45 segundos Opa 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 Favorável Pra ficar Tinha Moleu Aí o canal Última é minha 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 E acorda quem matou Última Quem é que sabe 50x17 aí Boa galera Agora fora Fora pro próximo Fora pro próximo Fora pro próximo Toma lá Ruma lá 25x3 Tá porra Fora galera Já tamo aqui No próximo já Na mesma sala Sala canais Agora a gente tamo No outro lado No outro lado Tá moeta Vamo lá Toma que eu Fique Eu fico chocando Porque lá entrava um monte de gente Aí Um monte de Querendo Chocar Tem que esperar Esse entrar Tem que esperar Porra porra Eu vou ter nascido De De Rikon Isso O cara passou Facão E tem dois Tem dois Tem dois Com A roupa O cara Os cara parece ser fone Queira roupa Morreu Eita Sai corrida Sai corrida Sai corrida Mas eu tô Eu tô com a roupa Lejonada Não tem nem câmeras Em PK Bora time Bora time Bora quem ama Isso aí 5x4 5x4 Porta fácil Não Bora quem ama Bora quem ama Fica só na cabecinha Opa Aí 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 Quem Enfio Quem Enfio A manquina entrando Aí Segunda A noite Aí Quem Enfio Não A manquina entrando Aí 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 8x5 O cara O cara Tá aqui No corretor Para E o Makai Rikon 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 E os caras Tão saindo da partida Só tem um Só tem dois Tem dois Só tem dois Só Olha lá Cateu o cara Não vai pra cima Não vai pra cima Não O cara Tá atacando pra nada Eu tenho Moleio O prisora E o Rikon 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 Saiu correndo Cateu o cara Cateu o cara Ah não Mentira Porra 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 Um se a novo Doce a novo Pode deixar E checar a festa Não Cara Porra porra Cateu Opa Morreu Caralho Os caras Estão Reporando Sancanata É isso Cateu o saco Três Pode deixar Os caras Pra cá Não Morreu Morreu Doce o prisora Vamos lá Arrumar De 16 a 3 Bora time Bora time Bora time Bora time Bora time Cateu o cara Agora Quem é que vai puxar Rikon Falta matar só mais um Vou puxar Rikon Difícil achar o cara Agora Opa Fica Coita Né Ixi Acorre Ficou só um Cara Pra achar Aí Seroso Tem que Sair procurando Na sala Toda Até achar O ruim De chocar Só contra um É por causa disso Tem que Tem que Ficar procurando Um cara Sada Toda Até achar Na primeira A gente Tá ganhando Três Três Skill De diferença Comenagem Monaca Tô carinha Mano Oi Catarin Mole O rap Chega Recon vou puxar cara está lá atento, está lá atento e escapa vai, vai, corre, corre, corre olha isso boa já está usando a massa olha a rola de 18 a 14, só 1 minuto e 45 segundos e o cara fugiu macho vai por aqui, quer ver? vai vai não passou o facão no efantro aí haha morre olha lá, 700 só obtece o café nasceu aonde agora boa 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 28 a 16 charras está no papo chapatito, falta só 1 minuto cadê o cara? cadê o cara? opa moleu hoje a minha internet está um pouco parece que está ruim eu atiro no cara só depois que o cara morre tipo, eu atiro aí o cara morre quando eu passo atirar 2 segundos depois o cara morre deve ser o meu pink que está ruim sempre está ruim, é normal que está ruim agora pou Sofino o cara que está com 6 para 4 avez 22 a 17 Batei o K, deixa eu matar hoje Deixa eu matar ele Deixa eu cassa isso Aí, cê 23x17 mesmo Aí 23x17, 11 pontos Tá roxinha, tá roxinha Corre para o menu Para o menu Fala galera, tá bom por hoje Eu queria agradecer aí a todo mundo Que conseguiu entrar aí Eu sei que foi muito difícil Teve gente que tava esperando Há vários minutos aí pra entrar Vou ter que sair agora Obrigado até a todo mundo que participou Tessa gameplay com os inscritos Vou esperar aí alguém falar alguma coisa aí Tem tchau É hora de tá tchau É hora de tá tchau Tchau mito Tamo junto aí Manta aí Tchau Vou chocar Crash Herói tamo junto Tchau Então é isso aí Então é isso aí né galera Deixa o seu like aí no vídeo Comenta o que acharam Compartilha o vídeo Nas suas redes sociais Para achar o canal A crescer e ter mais Então é isso né Valeu Obrigado até a todo mundo Que participou Eito aí Sim eu tô pra fã Eito Então é isso né Faleu Faleu Fui Fui E Fão que fão